O seu favorito vida, verão apocalíptico 1.0, tem que respeitar Ela brotou na favela e já chegou sentando Quis gravar vídeo metendo e acabou vazando É só não ligar pro que os outros tão falando Luiz Pagodão.net Tu é minha pesca, como de vez em quando Tu é minha pesca, como de vez em quando Tu é minha amiga, véi, para com isso, pô Tu é minha pesca, como de vez em quando Tu é minha pesca, como de vez em quando Tu é minha pesca, o seu favorito, verão apocalíptico 1.0 Vem que vem, ó Eu conheci uma gringa no paredão na favela Teu rolê na minha garupa, fez foto com a peça No final da noite, eu falei pra ela Open the check, open the check Me pensou duas vezes, já caiu de perna aberta Putaria organizada, negão Open the check, open the check Nem pensou duas vezes, já caiu de perna aberta Opa, hein, essa gringa é pra frente, véi Que gringa é essa, véi? Nem pensou duas vezes, já caiu de perna aberta Chora a viola, chora a viola No baile do favorito é o verdadeiro fuducinho No baile do favorito é o verdadeiro fuducinho Nossa, que absurdo, nossa, que abestudo O seu favorito é a banda do seu coração, bebê Eu não sei se ela é promoter, eu não sei se ela é do job Faz conteúdo adulto, faz vídeo pro Tik Tok Tem OnlyFan, mas tem que pagar É mais uma que eu come sem assinar É mais uma que eu come sem assinar É mais uma que eu come sem assinar O seu favorito é a banda do seu coração, como sempre, né? É mais uma que eu come sem assinar É mais uma que eu come sem assinar É mais uma, bebê, é mais uma que eu come sem assinar É mais uma, cadê as meninas do OnlyFunk, cadê as meninas do PEC e do Pezinho, aquelas coisas É mais uma, joga baixinho, joga baixinho, sabe que eu sou vagabundo e me tupo a todas elas Nós é ratão, viciado em pé, mas de todas elas você é especial Tu faz de um jeito que eu nunca vi igual, morena baixinha de um metro e sessenta Vou te atravessar, só pra ver se tu aguenta Eu vou te atravessar, só pra ver se tu aguenta Será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Vai Eu vou te atravessar, só pra ver se tu aguenta Morena baixinha de um metro e sessenta Eu vou te atravessar, só pra ver se tu aguenta Vou te atravessar, só pra ver se tu aguenta Vou explicar, vou explicar, vai viajar Sabe que eu sou vagabundo e me tupo a todas elas Nós é ratão, viciado em pereré Morena baixinha de um metro e sessenta Vou te atravessar só pra ver se tu aguenta Eu vou te atravessar só pra ver se tu aguenta Vou pegar ela de jeito, vou pegar, vou atravessar essa baixinha Eu vou te atravessar só pra ver se tu aguenta Morena baixinha de um metro e sessenta Eu vou te atravessar só pra ver se tu aguenta Eu vou te atravessar só pra ver se tu aguenta Será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Vou atravessar ela, vou te atravessar só pra ver se toma Toma, 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 toma Chora a viola, ó Se o carro tá balançando, tem jeitinho, fudendo Se o carro tá balançando, tem jeitinho, fudendo Cadê a Paula? Tá no carro, fudendo No início, pagodão, ponto net Tá no carro, fudendo Rapaz, essas minhas some no meio do paredão, véi Tá no carro, fudendo Tá no carro, fudendo Essas minhas some pra frente, véi Tá no carro, fudendo Tá no carro, fudendo O seu favorito amando o seu verão, véi Tá no carro, fudendo Tá no carro, fudendo Viajou Se o carro tá balançando, tem jeitinho, fudendo Se o carro tá balançando, tem jeitinho, fudendo Cadê a DN, véi? Cadê a DN? Tá no carro, fudendo Tá no carro, fudendo Tá no carro, fudendo Tá no carro metendo, tá no carro metendo, cadê Iago véi, Iago é danadinho meu, tá no carro metendo, tá no carro metendo, cadê Pagnata negão, tá no carro metendo, tá no carro metendo, cadê Lequil, ai, tá no carro metendo, os cara tão pra frente, é uma onda, tá no carro metendo, tá no carro metendo, cadê FP véi, cadê FP, tá no carro metendo, joga lá embaixo que eu vou cantar de novo, essa música é gostosa véi. Se o carro tá balançando, gente metendo, se o carro, rapaz, depois do RH, aquele estacionamento pega fogo, se o carro tá balançando, alô Richard, ai, tá no carro metendo, tá no carro metendo, os cara tão, ai, metendo, tá no carro metendo, tá no, vale do RH pega fogo, o vale do RH sabe o que é isso, carro metendo, tá no carro metendo, tá no carro metendo, cadê? Cadê Richard, velho, cadê Richard? Tá no carro metendo, tá no carro metendo, o seu favorito, bebê, tem que respeitar, se o carro tá balançando, tem gente fudendo, se o carro tá balançando, tem gente fudendo, cadê a Paula? Tá no carro, fudendo, tá no carro, cadê Maria, velho, as Marias são pra frente as Marias, tá no carro, fudendo, tá no carro, fudendo, tá no carro, fudendo, tá no carro, fudendo, toda Maria é do nada, velho, tá no carro, fudendo, cadê Fernanda, cadê Fernanda, velho? Tá no carro, fudendo, tá no carro, fudendo, tá no carro, fudendo, ai, putaria, tá no carro, fudendo, a bola do verão, seu favorito, tá no carro, fudendo, tá no carro, fudendo, pra cima aí! Vamos atacar de novo, sete gols! Bota pra bater no paredão, bíbi, é sete o carro, não confunda as coisas, vou atacar mais uma vez, velho! É putaria, velho, putaria! Na frente do paredão empina a bunda, pô, 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 na frente do paredão empina a bunda, pô, pô, empina a boda, pô, empina a boda, pô, empina a boda, pô, empina a boda, pô, empina a boda. Repina porta da pó, 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 pó A punta me thigh a deon Bum, ponto,... É putaria, putaria véi É da frente do faridão de bibi véi Vai batera, vai batera, vai batera Pó, 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 pó E isso! Ativendo ou nada? E 힘들ida aqui do faridão E fim na bunda, né? Pó, pó. Na frente do paredão E fim na bunda, pó, pó E fim na bunda, pó E fim na bunda, pó E fim na bunda É putaria, 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 putaria Pues, 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 pues Pó, pues, pues... Pues, pues, pues... Vai bater cegrad, pues foderen Pó, sí, eso Porra, Gustаци Em greenhouse ¿Qué pareías? Só mantém, só mantém, só mantém Tem que respeitar o marinheiro, as coisinhas novamente Essa novinha tá demais, ela tem disposição Tá demais, ela tem disposição Na frente do paredão, oh, 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 oh Na frente do paredão, oh, 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 oh Ó o Gema pro ladrão, ó o Gema pro ladrão Ó o Gema pro ladrão, ó o Gema pro ladrão Ó o Gema pro ladrão, ó o Gema pro ladrão Vai batera, vai batera, vai batera Ó o Gema pro ladrão Corra essa, Laiane, rapaz que jucaria, velho Ó o Gema pro ladrão, ó o Gema pro ladrão Ativeu a granada Essa novinha tá demais, ela tem disposição Vai demais, ela tem disposição Na frente do paredão Que parada é essa, Chapeuzinho? Ó o Gema pro ladrão 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 Vai batera, vai batera, vai batera Tá terrível, eu gosto dessa putaria, velho Cadê me essa bunda, Chapeuzinho? O Gema pro ladrão Ó o Gema pro ladrão Ó o Gema pro ladrão Só mantém, senhor Só mantém Só é a lógica Chega o amor Cristian, seu puto Pele Tu larga as coisas mais pra frente, velho É sétil caro Não confunda as coisas No máximo é respeito, velho No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete É que a prova da mulher É resistência no cacete Fica de quatro, mulher Fica de quatro, mulher Toma na bucê, toma Toma na bucê, toma Chile, eu gosto dessa putaria, velho R.D. Pera, ele não gosta, rapaz Toma na bucê, toma 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 Vou, batera, vou, batera, vou, batera